Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom galera, hoje é o dia da gente dar aquele famoso raid interno no gringo, né tropa? Põe aí esse gringo pra correr, tropa. É isso mesmo, esse gringo aí não fica online, tropa. Quando fica online acaba com o luxo tudo. Enfim, né galera, vamos fazer ele sumido aqui, né bem? Por dentro da base aqui, galera, já modifiquei tudo, tá? Já deixei o quadradinho como se fosse uma base pirâmide, né tropa? Já organizei tudo aqui, tá bom? É, não matei ele ainda, né galera? Eu vou primeiro terminar a base pra depois matar ele, né tropa? Então, é caso ele ficar online aí na hora, eu falo só que eu tava mudando a base, né tropa? Porque senão ele vai acabar me dando raid interno, né? Porque com certeza ele vai fazer isso, né tropa? É isso que gringo faz, tá tropa? Não confie em gringo, tropa. Eu sei que você deve tá falando, ah Alfa, mas você não deve confiar em BR, Alfa. É BR que faz isso. Sim galera, BR também faz isso. Porém, tropa, eu já tomei muito gang de dep. Porém, no meu caso, eu só tomei gang de dep de gringo, tropa. Gringo safado, eu odeio gringo, tropa, odeio. Quando eu comecei a jogar esse jogo, galera, esses gringos safados aí se aproveitavam, tropa. E eu, como era iniciante, né tropa, os caras se aproveitavam, né bem. Então, hoje eu criei raiva desses gringos, tropa. Odeio gringo. Mas eles jogam bem, tropa. O problema é que eu não gosto muito de gringos também, porque gringos tem vantagem em qualquer tipo de jogo, né tropa. Free Fire gringo tem vantagem, no Leste o gringo tem vantagem. Enfim, tudo quanto é jogo, né tropa, os gringos sempre tem vantagem, né galera. Deixa eu fazer aqui agora, essa aqui é a parte da terceira parte, né galera, da base. Que eu vou fazer a base pirâmide aqui, né bem. Ah, tem que quebrar a parte de cima ali, ó. Deixa eu quebrar aqui rapidinho. Ah, falando em gringos, os gringos ficam bravos com o Alpha, tropa. É isso mesmo, mandaram e-mail pra mim lá, galera. Bravo, falando, mas os gringos jogam certinho também. Os gringos não é todos que jogam dando going depth. Eu falei, mas não é, não tô falando que é todos, né bem. Eu falei que o gringo é safado, eu odeio gringo. Mas enfim, tropa. Temos fãs gringos também, galera, bastante, né. Achei que tinha pouco, mas é bastante, tropa. Em vários lugares do mundo. Vamos lá, galera. Vamos fazer a terceira, a segunda parte de cima aqui. Aqui é só colocar os... Pra tampar, né, galera. Caso os caras colocarem a bomba, não quebrar tudo de uma vez só, né. Base pirâmide aqui, galera. Gostei muito desse modelinho. É uma base que você gasta muito pouco material pra fazer. É uma base bonita. É uma base que te ajuda a defender raid. Enfim, galera. É uma base top demais, tropa. Muito top. Eu tô de mudança, galera, agora essa semana, tá. Então, do outro servidor que eu tava lá, galera. Do servidor FURIA. Eu acabei tendo que sair, galera. Eu tô de fazer uma mudança. Agora eu tô mudando de casa. A casa nova, né, galera. Terminou de construir a casa. Eu tô me mudando. E agora eu tô muito ocupado aí com o negócio de mudança, essas coisas, tá, galera. Eu tive que sair do servidor. Não pude ficar muito tempo. Lá eu não tava solo também, né. Eu tava com os platinol jogando. Mas enfim, galera. Assim que acabar esse servidor aqui, eu começo a postar os vídeos do outro servidor pra vocês verem. Mas eu não fiquei até o final, tropa. Aqui, galera. Agora aqui, essa é a parte que eu falei pra vocês, né. Que eles arrumaram a parte aí da lareira, né, tropa. Você não consegue mais colocar, né. Vou arrumar aqui pra vocês verem. Agora aqui vocês vão ver, tropa. Eu vou tentar colocar a lareira e você não vai conseguir, ó. Cadê? Eu tô com o restrador aqui, tô. Colocar a lareira aqui. Deu subi em cima dela, rapidinho. Acabei caindo aqui, tropa. Vai levar esse rastrador daqui. Eu não vou colocar o novo, não. Aí você coloca aí no chão, sobe em cima, vai ficar melhor. Ah, tem que subir aqui. Colocar bem no meio, bem certinho. Não, não ficou no meio, não, alfa. Tem um toque, galera. Eu gosto do treino tudo certinho, bonitinho. O treino que eu mais odeio, galera, é ver machado de pedra, caveira ou qualquer lixo, galera. É fogueirinha dentro de um baú, galera. Galera do céu, eu fico doido da cabeça. E eu odeio isso. Aí, galera, tá vendo? Vocês não conseguem mais colocar, ó. Isso aí não é porque você não consegue, tá, Platinovus? É porque eles arrumaram esse bug, tá? Aí você não consegue mais colocar. Agora você vai ter que colocar diferente. Deixa eu... Eu já troquei ali, galera. Já mudei o jeito. Vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Você quebra aquele teto de cima, que tava de... De estilo, galera. E aí, o que que você faz? Você vai colocar... É... As paredes com janela aqui, tropa, ó. Mas antes de você colocar esses roofs aqui do lado... Aqui embaixo, do lado. Na frente, você vai colocar a primeira janela, tá, tropa? Senão depois você tem que quebrar, igual eu tô fazendo aqui, ó. Primeiro você coloca a janela. Depois você coloca essa parte lateral aqui, ó. E aí sim você pode upar, tá bom? Lembra, não coloca antes pra gente lá. Porque senão você não vai conseguir colocar a janela, tá? Aí você upa o paixinho e topa o ferro, essa parte de fora. Depois você tem que quebrar a parte de ferro. Aí vai gastar, é... Vai gastar material à toa, né? Negócio aqui, você só vem aqui e coloca o raçador aqui, tropa, ó. E pronto. Lembrando, galera. Todos esses raçadores, você deixa desligados, tá? Você só liga quando você for ficar off no servidor. Ou quando você... É... Alguém tá tomando raid, alguma coisa ali, tá, tropa? Agora aqui, ó. No canto é duas janelas. É, uma, duas janelas. Duas, uma porta. Aí, uma janela, uma porta. E duas janelas. Duas janelas, uma porta, uma janela e duas janelas de novo. Ficou até bonitinho, galera. Ficou tudo igualzinho, ó. Dos quatro lados da base, fiquei tudo igualzinho. Aí o pessoal sabe nem se tá entrando na frente ou na... Atrás ou do lado da base. O pessoal sabe nem se tá entrando na frente ou na... Você tá lascado bem. Vai perder todo o seu loot, Pratinovski. Ah, galera. Aqui também você tem que colocar isso aqui, ó. Isso aqui, galera. Não deve nem pro cara não colocar a escada não, tá? Isso aqui, se o cara colocar a escada, não tem problema nenhum. Isso aqui, galera, é mais pra poder te proteger... Quando os caras fizerem... É... Aquelas... É... Rampas, né, galera? Ali pra poder ficar atirando em você aqui, tá? Quando for te raidar. Então, eles tem que fazer a base mais... É... A rampa deles mais alta, tá, Tropa? Pra poder conseguir te atirar aqui de dentro, tá? Aqui a base ficou pronta já, galera. Já o peito do papel, ó. Deixa eu ver quantas munição tem. 500. Depois tem que colocar mais. Essa... Esse arrastador aqui de cima, galera. Você tem que colocar... Pelo menos 4k de munição, Tropa. Porque os caras descarregam muito fácil, tá? Na hora que estiver te raidando. Os caras ficam descarregando, descarregando. E aí, na hora que descarregar... Aí sim, eles vão começar o raid, tá? Então, galera, os caras começam a descarregar, desliga, tá? Não deixa ligar, desliga. Se os caras ficam ali te perturbando, querendo raidar, esse tipo de coisa, querendo descarregar... O que você faz, galera? Ó, vocês têm uma ideia, galera? O tanto de... Gabinete que eu coloquei, ó. Eu entrei com a outra conta, galera. A conta do Russo. A conta Russo, né? A conta principal. E coloquei 5 gabinete com ela. E dei permissão pra mim, galera. Pra essa conta. E depois, coloquei mais 3 com essa conta aqui, tá? Mais 4, na verdade, né, tropa? Eu coloquei 3 em volta. Um dentro da base. E o outro que eu deixo, né, galera? Pra quando eu for raidar, é colocar o gabinete na base do platinose. Aqui tem, em total, galera, 7 gabinetes, tá? Você tem que fazer isso, tropa. Por quê? Porque senão, galera, os caras colocam a rampa aqui em volta. Coloca... Faz a rampa aqui em volta pra poder te raidar. E aí, fica te atirando dentro do muro. Então, galera, independente do modelo da sua base, tá? Você tem que colocar gabinete em volta, galera. O máximo que você puder. Cria outra conta, tá bom? Cria outra conta. Entra com essa outra conta. Te dá permissão nela. E coloca o gabinete em volta, galera. Não tenha medo, não, bem. Coloca o gabinete. E upa pra ferro, tá, platinose? Não deixa gabinete do lado de fora de pedra ou de ferro ou de madeira, tá? Ih, meu Deus. Tinha esquecido que tinha o loot aqui ainda, galera. Nossa, o loot de ontem ainda, meu Deus. Caramba, ninguém passou aqui. Ninguém pegou esse loot, tropa. Caramba, bolas. Ainda bem que ninguém mexeu. Mas, enfim, galera, agora vamos lá na... É, na bio agora, né? Vamos fazer cartão roxo lá. Vamos ver se consigo alguma coisa, né, galera? Porque tá feio o negócio, viu, tropa? Tá muito complicado. Não consegue loot bom, não consegue nada. Enfim, vamos lá, né? Acelera, acelera, acelera. E cadê o Avenger? Já fizeram Avenger? Não. Nem, nem tem Avenger aqui. Mas sim, eu tinha vindo aqui agora há pouco pra ver se tinha alguma coisa na sala de cartão. E tinha um Avenger. Esse cara fez agora aqui, tropa. E agora? Será que eles fizeram a sala? Não sei não, hein, galera. Deve ter feito. Porque eu acabei de passar aqui agora há pouco, galera. Com a outra conta, que eu tava dando liberação. E nasci aqui perto e vim aqui pra ver se tinha as coisas dentro da sala de cartão. E tinha. Aí, ó. Os caras aqui, ó. Ah, tropa. Caramba. Acho que já fizeram a sala já, hein. Ó, outro loot aqui. Pô, mas pode ser também, galera. Que os caras foram ali dentro só pra pegar as caixas, né? Vai mais loot aqui. Meu Deus. Nossa, teve uma guerra aqui, tropa. Olha isso. Não, rouba com o osso. Rouba com o osso. Não, só o capacete e o peitoral. Ó, pelo amor de Deus. Pai de mentir. Platinho. Ah, mentirinho. Vamos lá ver, galera. Vamos lá ver. Pode ser que ele ficou apurado porque começou a trocar a tira aqui fora, esse tipo de coisa. E o cara nem fez o cartão, né, galera. Porque com medo de sair pra fora com o loot, né? Ah, tem até caixa aqui fora ainda. O cara que vem fazer cartão aqui, galera, começa a escutar a pasta, esse tipo de coisa. O cara já sai porque ele sabe que o outro vai tirar a resistência, né, tropa? Olha lá, as caixas tá lá dentro, ó. Dá pra fazer tranquilo. Dá pra fazer tranquilinho, bem. E gastar o cartão à toa, né, bem. Porque não tem nada lá dentro, né, tropa? Já fizeram. Enfim, vamos lá. Vamos lá pra casa agora, né, galera. Vamos lá na, acho que, Bandit Camp, alguma coisinha. Bandit Camp ou Harbo, né, galera. Harbo não dá pra ir, próprio. Harbo tá cheio de raca na frente. Os caras ficam lá cuidando. Se você chega lá, os caras já te matam, enfim. Bom, mas é isso aí. Tropa o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto, né? Valeu e tchau. Obrigado. Fui!